É isso aí galera, você que está aí curtindo nosso canal, já deixa aquele like aí para fortalecer né E a gente vai ali mais uma aventura na Semana Santa Rapaz que tem uma lagoa boa né É nóis, deixa o like aí mano A gente vai lá 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 Olha aí velho, caraca meu irmão Opa Mano, muita lama aqui no sapato velho, tá encharcado de água e lama Mas o bom também é a diversão né, você vem, você curte a paisagem Até o ar que você respira assim é diferente, é aquele apuro né, aquele azim leve, contato com a natureza né, não se compara com a cidade E aí E aí galera, aqui é o malhado de areia por voado. Pode passar aqui no período seco, no mês de setembro, outubro, vocês podem ver que aqui é muita areia solta, pra passar fica ruim, as vezes o pessoal cai da moto, a moto fica presa nos bancos de areia, dá pra ver aqui, toda batida, água escorrendo por cima, se não fosse aqui, ia ser um trabalhão pra gente passar, viu? Mas graças a Deus aí, deu certo. Semana Santa em Caxias, Maranhão, de grande estilo. Agora já estamos nos aproximando, é do povoado Caiçara. O povoado Caiçara é conhecido ali porque tem uma sinuca ali, meu amigo, que o período de Semana Santa é lotada, viu? Dá muita gente lá. Tem um campeão também de futebol lá próximo, que a galera sempre nesse período faz torneio apostado, né? Bem legal, viu gente? Bem divertido aqui a Semana Santa na zona rural. Eu particularmente já estou com oito anos, né? Que vem todos os anos pra cá, né? Não sei o que é Semana Santa na cidade. Dizem que é fraco, né? Dizem que é muito parado, né? Todo mundo em casa. E o prêmio aqui tá ótimo na zona rural porque a gente se diverte com os amigos, joga uma bolinha, toma um banhozinho ali no rio, no riacho, toma aquela velha torta, né? E é isso. É nóis, mano. Olha aqui, ó. Essa casinha aqui é conhecida, né? Opa! Isso aí é legal, viu gente? Bem... Gente boa. E a gente já tá, pessoal. Essa próxima linha do nosso destino ali, né? Fazendo reação, terceiro distrito. E chegando aí, né? Bem recebido, né? Até choveu. Porque faz dias, né? Que nós viemos aqui, né? Já como eu falei, a gente vem praticamente aqui de ano em ano nesse período, né? Um período que a gente tem, assim, de folga, né? A gente aproveita pra reunir os amigos, né? Fazer aquela brincadeira, descontrair. Que é super legal. Cara, olha. O que que a água faz, cara? A força da natureza, olha isso. Nossa. Uma super cratera. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.